Deus, por que não olhar pra cá? As vezes queremos, nem precisamos Não importa, somos entratos Murmuramos mesmo assim A Titã 150 não tá bom É uma melhor A casa humilde que cê mora não tá bom É uma maior O problema não é querer O problema não é sonhar O problema é reclamar Pensando naquilo que você nem tem Esqueci de agradecer Esqueci de valorizar Coisa simples que Deus te pediu Mas valioso das notas de cima Carinho de ovelho Um abraço de um amigo Um beijo das suas escadas Eu te amo Sua coroa Tem dinheiro que comer Só tua graça Paz, Maria, oh Pai Pra que eu pudesse ser feliz Mas não é bem assim Nossos desejos não tem limite Não tem limite A guerra é espiritual Eita como o mundo tem